Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular Gente, eu estou aqui com o J7, que é o J700 Eu vou estar mostrando para vocês como você formatar seu aparelho Se você quer formatar ele de fábrica Eu vou estar mostrando como você faz isso pelos botões Caso você tenha errado a sua senha, não consegue tirar a senha do aparelho E você está precisando formatar ele de fábrica Eu vou estar mostrando para vocês qual procedimento para você fazer Para formatar o aparelho mesmo com a senha E vou lembrar vocês que esse procedimento perde tudo Contato, whatsapp, fotos, essas coisas, você perde tudo Então, tira o chip, cartão de memória Remove o chip, cartão de memória do aparelho E é o seguinte, vamos lá Coloca a bateria no aparelho Aqui você vai segurar o volume para cima Botão power e o home, tá bom? Vamos lá, segura esses três ao mesmo tempo Vou segurar aqui ao mesmo tempo Vou esperar o aparelho vibrar Vai aparecer aí J7 e tal, continua segurando Não solta botão nenhum Vai aparecer essa telinha azulzinha aqui Continua segurando, não solta Não é necessário soltar nenhum botão Pode continuar segurando até ele aparecer a tela de hard, tá? Vai aparecer esse robôzinho deitado Depois ele vai pular para essa tela aqui Apareceu aqui essa tela, já pode soltar Solta os botão Aqui no volume para baixo, você vai descer até a opção aí O IPD de factor reset Que é essa aqui, vamos contar Uma, duas, três, quatro, cinco Na quinta opção O IPD de factor reset Você vai posicionar aqui em cima E vai confirmar com o botão power, tá? Confirma Aqui você vai em yes, tá? E confirma novamente com o botão power, tá? Fez isso O aparelho já vai formatar, tá? Aqui ele já está formatando Ele acabou de formatar Aqui em cima, ó Novamente Pulou para essa tela aqui Reboot System Now Você vai apertar aí O botão power novamente Para ele Iniciar o aparelho Para o aparelho ligar Então Esse é o processo Procedimento Correto aí Para você estar fazendo A formatação do J7, tá? J700 Então Você que quer formatar Seu aparelho O procedimento é esse, tá? Aqui Essa telinha aqui Ele vai demorar um pouco aí Para ele iniciar, tá? Para ele iniciar novamente aí Ele vai demorar um pouco aí Mas depois de uns 15 minutinhos aí Ele já vai voltar aí Na tela inicial Lembrando a vocês Que depois que fez Esse procedimento aqui Você tem que lembrar aí Sua conta Para você estar conseguindo aí Acessar aí Os aplicativos Tem que lembrar Sua conta do Google aí Caso você não lembra Eu vou deixar aqui no card Ou na descrição desse vídeo Um método para tirar A conta Google do J7, tá? Beleza? Eu não vou esperar aqui Porque ele vai demorar 15 minutos aí Nessa telinha aí Até ele iniciar Mas o procedimento é esse Vocês aguardam aí Que ele vai iniciar Seu aparelho Não se preocupe Se ele ficar muito tempo nessa tela Demora mesmo Mas ele vai continuar Um abraço para você Você que gostou Deixa seu like aí E se inscreva no canal Um abraço Tchau Fique com Deus E se inscreva no canal